E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse jogo bacanudo aqui, ó. Micromacro, a cidade do crime, Full House. Lançado no Brasil pela Galápagos, do designer Juanis Cis, acho que é isso. É um jogo de 1 a 4 jogadores e cada partida vai levar no máximo real mesmo, 45 minutos. E as mecânicas são cooperativo, dedução, narração de história, cenário, missão, campanha. Seja lá o que isso for. Qual é a pegada do Micromouse, a cidade do crime, Full House? No resumo, é um grande Onde Está o Wally, o Valdo, como é chamado lá na gringa. Bem, vai abrir um papel gigante, um mapa gigante. Você vai ter ali várias, se eu não me engano, 20 missõezinhas que você vai abrir e tem que descobrir essas coisas no mapa, beleza? É bem bacana pra jogar com uma galera. Aqui ele fala pra jogar de 1 a 4, mas pode jogar com quantidade absurda de pessoas, beleza? Mas a pegada do jogo é essa, você solucionar os casos que você vai abrir utilizando o mapa que está na sua frente. Mas antes de ir pro bloco 2, eu quero te falar o seguinte. Nós temos um tom de apoio lá no PicPay. Você pode ir lá procurar por AftermathBG, escolha qualquer um dos três planos que já ajuda a gente absurdamente. Assim que eu receber o e-mail, eu já te coloco no grupo do WhatsApp, exclusivo pra quem fortalece, e você vai estar concorrendo a 4 sorteios mensais. Desconto na Távula, desconto na Gorila e uma bolsa da Turnos Irada pra você transportar os seus jogos com segurança. Então vá lá no PicPay, procura o AftermathBG e fortaleça nós. Eu quero agradecer nossos patrocinadores regulares, a Távula Games, essa loja online Irada, onde você vai comprar seu jogo com tranquilidade. E a Márcia vai brilhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. Há Turnos que tem três bolsas pra você poder carregar seus jogos com segurança na viagem que você for fazer. E lembrando, todo mês eu sorteio uma bolsa da Turnos pra quem é apoiador do canal. E a Gorila 3D é essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Lembrando que agora também tem adesivo pra tu botar naquele meeple feio, daquele jogo feio, e ele ficar bonitão. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele Jornal da Confiança, parte do bloco 2. Ó, tem um espaço grande, porque tu vai ter que botar esse papelão gigante aqui ao mapa do jogo, beleza? Eu vou usar como primeiro caso o sombreiro. Ele é o caso introdutório, que é utilizado pra ensinar todo mundo a jogar. Eu vou fazer só alguns pra ensinar pra vocês como é que funciona. Não vou fazer ele inteiro. Depois tu pode chegar em casa, quem tiver o jogo, faz ele inteiro, que é bem bacana pra vocês já entrando no clima. E lembrando que tem uma cacetada desse aqui, tem muito mais aqui pra você poder fazer. Então ele fala, ó, sombreiro, caso introdutório, essa é a carta inicial, piriri, parará. Uma pessoa vai ser responsável por ler, né? E tá tudo bem. Aqui ele explica o caso introdutório, que ela tá bolada, que perdeu o sombreiro dele. Aí ele diz, ó, passa pra próxima aqui. Encontre o Fernando na estação de trem. Essa é a sua primeira tarefa. Não vire a carta. Atrás da carta tem a solução. Tudo deixa ela quietinha aqui pra não dar problema. Somente quando acharem a cena, o investigador-chefe vire a carta e verifique a resposta correta. Aqui ele dá a dica de que o Fernando saiu da estação central. Quando chegou lá, se deu conta do sombreiro perdido e tal. Que ele tá próximo de uma tela com o futebol rolando e por aí vai. Então a gente tem que procurar, né, aonde tá o Fernando. Ó, aqui já tá a estação central, né? Pelo menos eu entendo que essa aqui seja a estação. Tem outras estações, mas essa aqui é a marbombadinha. Parece que é essa. Porque aqui, ó, tem uma outra estaçãozinha menor. Essa é a que é a marbolada. E ele fala que tá em frente a um letreiro de futebol. Tem que ficar ligado porque tem letreiro de futebol aqui e tem telão de futebol aqui em cima também. Mas é perto da estação central, então ele vai tá por aqui. Quando a gente procura, se ficar ruim pra você, tu pode até meter a lupa que já veio no jogo aqui, ó, pra dar uma aumentada. Ó, aqui tem um cidadão procurando. Eu acho que esse aqui é o Fernando, né? Porque ele já mostra pra mim aqui, ó, como é que tá o Fernando. O Fernando tá aqui. Ele tá aqui. Quando a gente resolve, ou acha que resolveu, a gente pega e vira. Ele diz aonde que tá, né, a conclusão, e diz as coordenadas, ó, que a coluna é com 7. Então, beleza, ó, tá aqui o Fernando. Agora eu vi uma dica muito importante. O jogo fala pra você marcar. Não marque. Não mete a caneta aqui. Pegue um marcador, um cubinho de qualquer jogo seu e coloque aqui só pra marcar onde tá o Fernando. Aí a historinha conta aqui, ó, bom trabalho. Lá está ele, lá está Fernando pensando como seu sombrelo desapareceu. Ele ainda estava com ele na cabeça quando saiu do café da praça da prefeitura. Disso ele tem certeza, tá? Agora deixa essa carta pra lá e vambora, ó. Encontre o Fernando no café da praça da prefeitura. Pronto. Eu tenho que saber aqui onde é o café da praça. Tem várias praças aqui, ó. Tem uma praça aqui, tem praça aqui pra cima, tem um campo de futebol gigante ali. E aonde eu vou procurar ele? Bem, aqui nessa praça tem um estabelecimento com uma marca de café aqui, ó. Sacou? Então eu acredito que isso aqui seja a cafeteria. Aonde que tá o Fernando? Ó, ele com sombreira aqui em cima. Se todo mundo concordar que é isso, você pega, vira, tá lá, ó. É o Fernando ali em cima mesmo, ó. D6. É o Fernando quietinho aqui. Marca aqui e continua. Este é o café da praça da prefeitura. Vocês podem ver Fernando caminhando de lá para a estação. Nesse momento ele ainda estava com o seu sombreiro. A gente tem que procurar ele caminhando com o sombreiro na boa. E a quarta carta tá aqui, ó. E o que aconteceu no caminho? Como o sombreiro foi roubado. Beleza? Ó, se ele tá aqui, ele tá indo pra estação central, ele vai sair por essa calçada. Vou mandando, ó. Fernando tá com o sombreiro dele aqui de bobeirinha. Mas não é isso. Eles querem saber como foi roubado. Você vem andando, tu encontra aqui o Fernando e dorme o moleque aqui pra roubar o sombreiro dele, ó. Pô, eu acho que é aqui. Vamos marcar aqui e vamos ver qual é. Quando você vira, essa é a cena do crime, ó. A molecada roubando o sombreiro dele aqui. Aí você marca. Bem, aqui é a última. Vamos fazer logo a última, né? Fazer o quê? O que os ladrões fizeram com o sombreiro? Então, porra, eu já sei que ele vem pra cá. Ele se perde aqui. Cadê a molecada? A gente vai caçar aqui. Ó, a molecada fugiu pra cá com o sombreiro dele preso. Beleza? Vamos ver qual é? Ih, não é ali. Ali eles fugiram. Eles colocaram o sombreiro na cabeça desse cara aqui, ó. O cavaleiro. Eles colocaram o sombreiro na cabeça da estátua de um cavaleiro. Então, não é essa resolução aqui de correr. Eles fugiram pra cá e colocaram o sombreiro na cabeça do cidadão aqui, ó. Sacou? Então, assim você resolveu o último caso. São vários casos desses com várias fichinhas que você vai resolvendo utilizando todo o mapa. E é cooperativo, né? Terminou as fichinhas, conseguindo resolver. Todo mundo feliz. Qual é a minha dica pra quem vai jogar micro e macro? A cidade do crime é full house. Na verdade, não é uma dica de jogabilidade, porque as regras do jogo são bem simples. O desenvolvimento do jogo é bacana. Qualquer dica que eu posso dar aqui pode ser spoiler e atrapalhar a experiência de vocês. Mas a dica que eu vou dar é o seguinte. O jogo pede pra você marcar com caneta ou lapiseira, alguma coisa, aonde tá acontecendo as coisas, né? Os acontecimentos de cada missão que tu vai pegar ali pra deduzir. O que é que eu recomendo? Pega o marcador de outros jogos. Se você tiver o concept, tem aqueles cubozinhos, né? Translúcidos, né? Pega ele, usa pra marcar. Ou qualquer outro marcador dado, D6. Pega lá, ou dado que você for. Então, usa eles pra você marcar e acompanhar a evolução da história que você tá lendo ali. Porque também é importante você saber onde estão as coisas pra entender e se divertir com a evolução da história. Porém, se tu meter uma caneta ou meter um lápis, você perdeu o poder de rejogabilidade e de revenda do jogo, tá? Depois que você jogar isso aqui tudo, não tem mais o que fazer. Jogou todas as missões? Tu pode botar pra vender pra um preço legal, nem é uma graninha e comprar o outro micro e macro. Porque, meu irmão, isso aqui vai ser uma série, vai lançar um monte de coisa por aí. Então, a minha dica é essa. Use cubinhos pra poder marcar aonde você tá solucionando os problemas. E o que eu achei do jogo? Pra começar, minha nota é 8. Gostei bastante dele. Eu acho que quando a gente faz uma comparação direto com onde está o Wally, às vezes pode espantar as pessoas. As pessoas podem achar que é bobo, que é coisa de criança, não sei o que. Meu irmão, é uma outra pegada, tá? Primeiro que no Wally, lá você procurava, marcava e por aí vai. Aqui você tem toda uma história, toda uma narrativa bacana de se jogar e de entrar no mundinho. Tem até ali uma marcazinha, um selo em cada missão, pra saber se pode jogar criança ou não. Então, o bagulho vai escalonando, vai ficando mais pesadinho ali, por mais que ele tenha uma carinha fofa. Então, eu achei isso muito bom. Achei muito prazeroso de jogar com os amigos. Como eu falei lá no início, ele fala que é até 4 jogadores, mas pode jogar mais pessoas, tá? Não tem problema nenhum, vai todo mundo procurar ali, vai todo mundo se ajudar, vai marcando. E, cara, vai garantir bastante diversão durante as 20 e poucas missões. Eu não sei, eu não tenho aqui em algum lugar que falo por isso aqui. Não tem, mas eu acho que são 20 pacotinhos que tem lá, pra você poder ler as missões e ir cumprindo. Eu achei muito gostoso de jogar, vai funcionar muito bem com o seu grupo, ainda mais com os no gamers, né? A galera que não tá acostumada a jogar, não tem regra complicada. Você vai explicar que tem que ser feito, vai ler lá a historinha e vai cair pra dentro. Então, eu gostei muito do Nick Macro, só joguei o Full House, que é esse aqui. Tem o anterior, que já é o segundo jogo que a Galápagos lança no Brasil, dessa franquia. Então, vale a pena aí você conhecer. Se eu não me engano, tem um jogo que tu monta todos os bar pra ficar uma parada gigante, mas o bagulho fica meio caótico, meio louco. Mas, enfim, gostei bastante. Recomendo pra você jogar com aqueles seus amigos no gamers, poder gastar isso aí e ser feliz. Rapaziada, a gente vai ficando por aqui. E lembrando que o link pra comprar o Nick Macro tá na descrição do vídeo, então você pode comprar por lá e fortalecer o Aftermath. Se você é novo por aqui, já se inscreva, dá aquele joinha, compartilha pra ajudar na divulgação. Beijão, forte abraço, até mais, tamo junto.